O Agro Batida Agora tem o prazer de apresentar o Apolo Max EA1. O Apolo Max EA1 é um jovem potro-tordilho, filho direto do grande garanhão. É o Apolo Tears, o famoso Apolinho da Fazenda São Francisco. É o Apolo Tears, seu pai, é um grande campeão de vaquejada, que ganhou diversas vaquejadas na cela do grande Bruno Silva. Bruno Silva, que com o Apolinho, ganharam o primeiro lugar em diversas vaquejadas importantes, como Ivano Cunha-Lima e também ganhando na vaquejada de Serrinha. É o Apolo Tears, filho direto do Apolo VM, e mãe Nelsinho SKR. O É o Apolo Tears, hoje focado na reprodução, é pai de grandes craques como Apolo Lady Girl, Apolo Tears, Hot Apolo Tears, Eternally Tears e muito mais. Na linha materna, esse jovem potro Apolo Max é filho também da grande doadora, filha do grande Eternally Random. Além de ser filha do Eternally Random, a sua mãe possui na linha materna o sangue do grande garanhão PG Blue Max, cobrindo uma mãe Dry Dock.